Você conhece, cante comigo, vamos adorar o doutor de luz, aleluia Deus maravilhoso, tu és santo, Pai Não quero interromper o teu silêncio, Pai Mas é só olhando que eu encontro paz, o vento da pressão, quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho Buscando dimensão, descanso, sonhado, e a calma tempestade, e a calma do meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sombrando, mas é te adorando O vento está sombrando, mas é te adorando O vento está sombrando, mas é te adorando Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barro do mar Mesma me confundir Ó Pai Não deixa a soma Minha fé diminui Perdoa-se Eu sei Quem me ouveu se fez Não que estivesse aqui Mas ele estava lá Ele estava te ouvindo Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Quando eu te apurar És o meu nosso gênio Senhor, cinco apresentes E a terra vai não pragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que peço malabres Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só pensemos este mundo Se for na presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Aleluia Quem nunca chegou na presença Mais perto Ele falou assim Senhor Se o Senhor puder me ouvir Ou se o Senhor quiser me ouvir Quem nunca fez uma oração assim Ou que às vezes a gente chega Tão infeliz na presença de Deus Tão miserável E a gente orar E a gente orar nessa prova Achando que o Senhor Não vai ouvir a nossa oração Mas eu quero te dizer Mas eu quero te dizer Que querido Que a parte do momento Que você reconhece Que você não é Que você não tem Que você não pode O Senhor não tem Porque eu não ouvir a nossa oração E a gente orar Acalma o meu coração A gente orar Eu não acho Eu não traga a sua Eu sinto Deus a te ajudar Eu sinto a presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soltando Mas eu te adorando Te adorando Te adorando Te adorando O vento está soltando A gente orar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só que eu sinto Neste mundo Se for em Tua presença Eu vejo o meu vestido Segura essa manhã Eu vejo o Senhor O vento está soltando O que você espera Do tempo Lá na caçula Não vai Às vezes não te acham tão pequena Mas Tu és a minha pequena Eu tenho visto O meu coração Eu conheço O meu coração Mulher Eu conheço Os Teus pensamentos Eu conheço A Tua integridade E eu vou dar um quadro Eu tenho ouvido Eu tenho colhido Cada pingo Também Obrigado.